Até mesmo pedi pra morrer O que será que eu fiz nesse mundo Que até mesmo a morte não quis me viver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague essa ingrata Que eu maltrato ao meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer